Força, eu vou te dar um céu e um mar Te fazer feliz, você vai ver Esse é o mundo especial com os corações apaixonados em barreiras Por essa marinha Estou voltando pra falar quem dá um dia eu vou Estou voltando pra mostrar como mudei Na verdade eu quis saber se você ainda me quer Se ainda moro no seu coração Se não for demais peço mais uma chance Deixei eu provar teu corpo outra vez Eu estou em tuas mãos, só depende de você Diga sim, não irá se arrepender Quero sentir mais uma vez Sua boca me beijando Na mão da nossa cama Olhadinha de prazer Eu vou te dar um céu e um mar Te fazer feliz, você vai ver E pra provar uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração Eu vou te dar um céu e um mar Te fazer feliz, você vai ver E pra provar uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração E esse assim vai gritar E esse assim vai gritar bem Aquele jeito louco de amar Eu vou te dar um céu e um mar E pra provar uma vez a minha paixão E pra provar uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração Eu vou te dar um céu e um mar Eu vou te dar um céu e um mar E esse assim vai gritar bem E esse assim vai gritar bem Eu vou te dar um céu e um mar E esse assim vai gritar bem E esse assim vai gritar bem E esse assim vai gritar bem Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Vamos descer Partilha comigo Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Que perdoa o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se tornou e quis saber Se estava frio E eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio Toma conta de mim Mas eu achei um cobertor E me deu E que nunca, nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora E aí Daniel Dial Meu coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Perdido no meu coração Perdido no meu coração o seu lugar Ah, ah, ah Que perdoa o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se tornou e quis saber Você se tornou e quis saber Se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu um tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio Toma conta de mim Mas eu achei um cobertor Que me deu um tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu um tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio Toma conta de mim Uh, uh Oh, oh Mandando uma mão especial pra toda a galera que faz a filha Eu sei que tem que ter naquilo Jogando e fã Jogando e fã É ouvir e se apaixonar Daniel Dial Mande alguém dizer pra mim A outra está você Eu preciso ver notícias de você Hoje eu perguntei pros meus amigos Se alguém sabia de você Mas o dia passa e eu espero Nada de você aparecer Hoje a chuva fina, amanhã é tarde E deixando esse vazio Hoje eu vi casais e namorados Pelas ruas a correr Que erro querendo tanto Notícias de você Mande alguém dizer pra mim Aonde estás você Ou estrela do bilhete Dizendo ainda Que me ama Seu telefone Vem, amiga, vem rir Já não sei o que fazer Eu preciso ter notícias De você Quem amou Daniel Dial A voz que o Brasil inteiro já conhece Hoje a chuva fina, amanhã é tarde E deixando esse vazio Hoje eu vi casais e namorados Pelas ruas a correr Eu quero ver Eu quero tanto Eu quero tanto Notícias de você I say you might please, I need you with so Just give you all to me Come around to seem to get no more Reality of my life Come with me and stay with me I don't know what to do I just want to give my nothing Here with me Here with me Telefona que estou aguardando a sua ligação Quero dizer no seu coração Que eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando Que toda noite eu venho sonhando Só com você Eu não vivo sem você e não consigo me conter Perco a noção Já não sei Pra onde vou Se você bate forte a saudade no meu coração Acende a chão, amor, a paixão Amor, amor, eu vou Eu vou sem você ligar da solidão Amor, amor, não vá Me colocar no outro coração Telefona que estou aguardando a sua ligação Quero dizer no seu coração E eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só com você Eu vou sem você ligar da solidão Amor, 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 não vá Na solidão Me colocar no outro coração Eu me apoio sontando o coração É ouvir e se apaixonar E eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só por você Eu lembro que estou aguardando a sua ligação Quero dizer com seu coração Que eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só por você A voz que o Brasil inteiro já conhece Daniel de Alvo Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Era o arde da paixão Eu sou do amor em mim Que está dentro de mim Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Não era o arde da paixão O misturo do amor em mim Que está dentro de mim Eu quero ver a galera Eu quero ver a galera da palma É o diabo Falando de amor Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Não era ilusão Era o arde da paixão O misturo do amor em mim Que está dentro de mim Eu via você Não tenho culpa nesse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração É o meu que se apaixonar Vamos deixar Daniel Dial Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Vou conseguir te esquecer De quem que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Daniel Dial A voz Olha meu coração Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Amanhã Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Quero saber se você vai encontrar Eu não posso aguentar pra ele Prometo não fazer você sofrer E eu morir não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Esse eu quero ver Esse eu quero ver E tá demais Não tem comparação Daniel Dial A voz E não sei porque você fugiu de mim Estou desesperando Vê se volta Vê se volta Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Amor eu juro Amor eu juro Amor eu juro Pra nunca mais você Me esquecer Como cuidar do seu coração Vai aprender o que é paixão Vai aprender o que é paixão Vai aprender o que é paixão Toma juro Toma juízo Cuida de mim E entregue o jogo Melhor assim Te amo Te amo Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Te amo e não quero te perder Você soube Você soube Você soube Botar o mundo Desse amor E entregue o que é paixão Melhor eu juro 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 Volta eu juro Volta eu juro Volta eu juro Volta eu juro Ter que conviver Com você longe de mim Não dá pra suportar Hoje sem você Não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre E nosso caso de amor não vai Vai chegar ao fim Eu confesso não sei Onde foi que eu errei E vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Um lado volta pra mim A voz Te amo demais Te amo demais E ver sem você Eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Mas é sempre assim Eu tenho que conviver com você Longe de mim Não dá pra suportar Hoje sem você Não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre E nosso caso de amor não vai Vai chegar ao fim Eu confesso não sei Eu confesso não sei Onde foi que eu errei E vivo assim E vivo assim Tanto amor que eu te dei Quem imaginei Chegasse ao fim Chegasse ao fim Chegasse ao fim Até nunca mais Vai ficar mais Vai amor e traz Ela volta pra mim Adeus Adeus nunca mais Adeus nunca mais Eu joguei Eu joguei um amor de verdade Eu joguei um amor de verdade De um mar para sempre Uma história Uma história de um sonhador Olhando as estrelas Esquecer impossível demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder Começa Os teus olhos Os teus olhos Eu sonhava Eu sonhava Ter o flor do sol Mas você fingiu Mas você fingiu Foi longe Que mais levei Me fez perder a cabeça Meu amor Oh, 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 oh Sucesso do meu primeiro CD É ouvir e se apaixonar Baby, o teu lindo olhar É como flecha no coração Quero tocar o teu corpo inteiro E te levar a louca paixão Meu raio de luz, meu brilhante azul Amor, dentro de você eu fico É como um sonho, um doce prazer Uma aventura fica com você Vem com a lua cheia de prazer Ilumina tudo, meu amor Eu te amo Baby, pra você eu me entrego E faço tudo o que você pedir É santa louca, é leves, solto, é fogo e desejo É corpo e alma, é frenesi Meu raio de luz, meu brilhante azul Amor, perto de você eu fico Vem com a lua cheia de prazer A voz que o Brasil inteiro já conhece Baby, com o teu lindo olhar É como flecha no coração É como flecha no coração Quero tocar o teu corpo inteiro E te levar a louca paixão Meu raio de luz, meu brilhante azul Amor, perto de você eu fico Amor, perto de você eu fico É como um sonho, um doce prazer Uma aventura fica com você Vem com a lua cheia de prazer Ilumina tudo, meu amor Eu te amo Baby, pra você eu me entrego E faço tudo o que você pedir É santa louca, é leves, solto, é fogo e desejo É corpo e alma, é frenesi Meu raio de luz, meu brilhante azul Amor, perto de você eu fico Amor, perto de você eu fico Te amo, meu amor Preciso desse amor A tua ausência está dormindo em mim Não tem comparação Daniel Dial A voz Os corações apaixonados Você me sabe Preciso desse amor A tua ausência está dormindo em mim Vamos voltar Vamos voltar De novo ao sonho E não te amo Sempre te amo Sempre te amo Preciso desse amor Um dia você não te amo Mas aí Vem aquecer a nossa cama Eu não te amo Eu não te amo Não me deixe mais A tua ausência está dormindo em mim A tua ausência está dormindo em mim Não te amo Te amo Sempre te amo Sempre te amei Não te esqueci Não te amo Sempre te amei Preciso desse amor Preciso desse amor Eu não te amo Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Esse amor Esse amor que vai além Do céu Te amo, sempre te amei Não te esqueci, não Te amo, sempre te amei Preciso desse, desse amor Te amo, sempre te amei Não te esqueci, não Te amo, sempre te amei Preciso desse, desse amor Eu sou o amor, eu sou o amor É ouvido e se apaixonado Daniel D.A. Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade E eu não sei aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra subir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Diga ao menos pra saber como eu estou Diga pra mim Que eu acho que mereço Dê o amor daquele amor que já foi teu Diga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou o fim Daniel D.A. Daniel D.A. Quero botar um cheiro especial pra essa galera Que me salvou Daniel D.A. Daniel D.A. Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Hey Liga ao menos pra saber como eu estou Diga pra mim Eu acho que mereço Mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou o fim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou o fim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou o fim A voz que o Brasil inteiro já conhece Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Quando não tinha mais motivos pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte por você Vem me deixar louco Vem me beijar a boca Vem me tirar da solidão Meu corpo quer sua paixão E conseguir realizar Um mundo de amor Vida louca Vida louca Vida louca Sem seu amor Sem o seu amor No horizonte eu vejo a luz do teu olhar Quando eu andava Quando eu andava Madrugadas por aí Quando não tinha mais motivos pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte por você Vem me deixar louco Vem me beijar a boca Vem me deixar da solidão Meu corpo quer sua paixão E conseguir realizar Um mundo de amor Vida louca 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 Música Eu vi Mr. Elvi e se apaixonar Daniel de Al Quando eu andava Madrugadas por aí Quando não tinha mais motivos pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte com você Vem me deixar louco Vem me beijar a boca Vem me tirar de solidão Meu corpo quer sua paixão E conseguir realizar O mundo de amor Vida louca 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 Vida louca